Este projeto resulta de uma parceria entre a JTSD e o PSD com o intuito da criação de um gabinete autárquico em Loures, integrando membros da JTSD e do PSD, evitando assim a existência de dois gabinetes a trabalhar para um objetivo, mas paralelamente. A criação deste gabinete foi fácil, pois ambas as comissões políticas, tanto da JTSD como do PSD, tinham esta mesma ideia, a promover este tipo de apoio aos seus autárquicos e nada melhor que realizar esta grande formação. Se queremos ter o melhor trabalho, temos de dar a melhor preparação, porque na política em Portugal os autárquicos são, sem dúvida nenhuma, os agentes políticos mais próximos das populações e assim devemos ambicionar dar-lhes a eles, a nós, todas as ferramentas para que façam trabalho exemplar. Porque sempre fomos e sempre seremos, não uma secção de números, não uma secção mobilizadora de pessoas, mas acima de tudo uma secção de quadros altamente qualificados para abraçar os desafios todos que se deparam à nossa frente. E porque também sentimos, e julgo que sentimos todos, cada vez mais na rua, que é em nós que milhares de habitantes do concelho visitam cada dia mais as esperanças de ter um concelho diferente, de ter um concelho mais justo. As esperanças de mudar o concelho. De que nós, como diria e como dizia, e era tanto o nosso slogan de campanha, às autárquicas, que nós sabemos nunca. Mas isso ficou-se a dever a todos vós. É um trabalho que a Comissão Política dirigiu muito bem. É uma campanha, dizem que foi a melhor de sempre, a mais ativa, a mais bem programada. A JST, creio que esteve em grande nível, participação. A gente pode sempre dizer que podia fazer mais, claro, podíamos fazer mais, podíamos distribuir mais o papel. Nunca está tudo feito. Mas se olharmos ao que fizemos, fizemos muito. E só por isso é que nós mantivemos um excelente resultado. Nós, aqui à volta, perdemos vereadores praticamente em todas as escamas. E aqui, não perdemos. A questão concreta que eu apunha era, fará sentido a existência das comunidades internas municipais, se elas não têm uma transmissão que não seja esta, conseguirem igualmente a escala? O nosso caminho para aí passa muito por apostar nas comunidades internas municipais como um espaço de partilha para várias outras realidades, que não apenas todas as compras, mas outras também. que o mais importante não é, havendo no caso que há uma coisa muito diferente das freguesias, onde existe sobretudo uma estrutura política, e depois em alguns casos, alguma estrutura técnica, mas a maior parte dos casos é a estrutura das freguesias, na realidade é uma estrutura política com uma grande predominância, e depois é o resto da máquina mais pequena, tipicamente o caso das freguesias. O caso dos homicídios, não é assim? Obrigado. Todos sempre unidos no caminho da verdade. Mais como um público de verdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Mais como um público de verdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paso Pão 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 Rádio Pão 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 Legenda Adriana Zanotto